Música De volta ao Informativo Notícias, acesse www.tvinformativo.com.br e acompanhe nossa programação também através do site. Com a previsão de um laboratório que deve chegar em março na cidade, a confecção de carteiras de trabalho deve se tornar mais ágil e enlajado. O superintendente regional do trabalho e emprego, Heron de Oliveira, esteve em nosso estúdio e falou sobre essa iniciativa do Ministério do Trabalho, além de algumas projeções feitas para a região neste ano. Heron, conta para nós então de que forma que será implementado esse laboratório enlajado e no que ele deve agilizar nas confecções de carteiras de trabalho aqui na nossa região. Bem, Marina, até hoje as carteiras do Vale do Taquari, todas elas, bem como as do Vale do Rio Parque, são confeccionadas em Caxias do Sul. Significa que nós temos, para captar as carteiras nas agências do CINE e nos nossos conveniados, que são prefeituras e sindicatos, nós temos um prazo bastante delongado, porque as carteiras para serem encaminhadas, os nossos conveniados e o próprio CINE, deixa que se acumule um determinado número. Isso significa mais ou menos uns seis dias até que elas sejam mandadas para Caxias, depois há um prazo até que elas cheguem lá, mais seis dias para que elas sejam montadas, e depois mais seis dias, isso dá em torno de 15, 16, 18 dias, normalmente, para que ela possa finalmente ser entregue ao demandante. O que nós estamos fazendo? Caxias do Sul confecciona não só as carteiras do Vale do Rio Parque e Taquari, mas também as da Serra. E significa que lá se confeccionam cerca de 4 mil carteiras por mês. Nós estamos dividindo isso. A partir de março, as carteiras do Vale do Rio Parque e Taquari serão confeccionadas em lajado, alguma coisa na ordem de 1.500 a 2 mil carteiras por mês. Nós pretendemos, num curto espaço de tempo, que as carteiras, especialmente as da região do Vale do Taquari, e de maneira especial as de lajado, possam ser entregues em 24 horas. E isso tudo depende de uma implementação também online, né? Que está sendo feita em algumas regiões do país. Como tem acontecido isso aqui no nosso estado? O nosso estado, diferentemente dos demais estados, nós temos uma situação onde as unidades do Ministério do Trabalho não fazem a captação da carteira. Ou seja, a pessoa, quando quer fazer a carteira, não vai ao Ministério do Trabalho. Ela vai à agência do CINE, ela vai a prefeituras ou a sindicatos que são nossos convenhados. Isto faz com que haja uma instância a mais. Então, nós temos uma dificuldade, porque não apenas o Ministério se vê na contingência para modernizar-se, de ter que implantar o sistema online, mas também nós temos que convencer os nossos parceiros para que o façam. Isso, de alguma forma, tem constituído um entrave para que se implante um novo sistema e, consequentemente, trazido prejuízos, porque nós temos um pouco mais de espera por parte de quem precisa da carteira, exatamente em razão de nós termos uma situação diferente dos demais estados da federação, onde lá o próprio Ministério recepciona aquele que precisa da carteira e encaminhe a carteira até que possa, finalmente, entregá-la a quem é demanda. Nós temos agora, então, um período do ano, onde as pessoas também buscam ainda muita contratação temporária por conta das férias, enfim, início do ano. Como que deve ser a corrida pelas vagas agora em 2010? Ela tem sido intensa. Nós estamos vivendo um momento de bastante otimismo. Um otimismo que se confirma, porque nós, já mesmo no início da crise, quando perdíamos lá no ano passado alguma coisa em torno de 80 mil vagas, apenas no mês de dezembro aqui no Estado, nós dizíamos que no Brasil nós teríamos uma situação bastante diferenciada, em que pese os três estados do Sul, que o Grande Sul, Paraná e Santa Catarina, fossem dos três mais impactados da federação, por termos um foco importante na exportação. Como o mercado deixou de comprar lá fora, naturalmente as empresas aqui dentro se viram na obrigação também de reduzir a sua produção e, assim, o fazendo também com repercussões no número de trabalhadores. A partir de agosto, porque até agosto nós só perdemos vaga de trabalho, só perdemos emprego, a partir de agosto nós tivemos uma retomada e chegamos a novembro já com 75 mil novas vagas criadas aqui no Estado. Em contrapartida, na nossa região, o senhor falava, a reportagem do Jornal Informativo do Vale, que é estimativa para o Vale do Taquari, em média, 4 mil empregos? É porque nos, assim, chamados tempos das vacas gordas, nós chegamos muito próximos disso. E este ano, como nós temos toda uma condição de ver a economia retomando seu crescimento, as previsões são de que cresçam alguma coisa em torno de 5,5% a 6% o PIB brasileiro, e há uma projeção de que também os países que são os nossos compradores, de novo, voltem a prestigiar-nos. O Brasil, na verdade, perdeu menos do que os outros players do mundo. O Brasil, por não ter demanda externa por produtos mais bem elaborados e mais valor agregado, perdeu menos. Aquilo que se compra do Brasil são produtos de pouco valor agregado. E, com isto, por exemplo, o valor dos alimentos vai continuar subindo, e o Brasil tem um foco importante nisso lá fora. Nós, é claro, continuaremos ainda com dificuldades em alguns setores, como calçadista, mas eu acho que aquilo que tínhamos que perder nessa área, já perdemos.